Splinter Cell Remake já é uma realidade, como eu já falei várias vezes aqui, a gente vai ter bastante conteúdo não só sobre ele, mas sobre a franquia de uma forma geral. Então, vamos lá para mais um vídeo. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje vou falar com vocês aqui sobre os erros que Splinter Cell Remake não pode repetir, ok? São coisas que estavam presentes no jogo original e que devem ser corrigidas nessa nova versão. Vocês já devem ter escutado por aqui eu elogiando bastante o primeiro título de Splinter Cell, mas por incrível que pareça ele não é perfeito, olha só. Claro que não é, né? Eu acho que obra nenhuma é perfeita, né? Sempre se a gente olhar ali próximo, né? A gente for analisar ali mais detalhadamente, a gente vai achar erros em qualquer obra, por mais que ela pareça ser perfeita, né? E nesse vídeo aqui eu vou apontar alguns dos principais erros desse game, né? Que não só podem, como devem ser corrigidos nesse remake. Vamos que vamos. Mas antes, vocês sabem, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Se você curte esse tipo de jogo como Splinter Cell, como Ghost Rico, Metal Gear, enfim, esse tipo de jogo, então você está no local exato, beleza? Que satisfação, Aspera. Então, senhores, como eu disse, jogo nenhum é perfeito e o nosso papel aqui como fãs das franquias, né? É não só apoiar os projetos, logicamente, mas também apontar os erros para que eles sejam corrigidos. Então eu vou passar aqui um verdadeiro pente fino em Splinter Cell. Vou dizer que não foi fácil não, viu? É difícil encontrar erro nesse jogo, o jogo realmente é quase perfeito mesmo. Difícil encontrar erros aqui nesse jogo, mas tem sim e eu vou falar sobre eles aqui. Vamos começar aqui com o primeiro erro que definitivamente precisa ser corrigido nesse remake, que é em relação às sombras do jogo, ok? Eu não estou dizendo aqui em relação à qualidade delas, porque eu tenho certeza que nesse remake aí o Ray Tracing vai fazer um excelente trabalho, não tenho dúvida disso. O que eu estou dizendo aqui sobre as sombras é a forma como elas são usadas no jogo e a forma como a IA interage com elas. Eu vou explicar melhor. Dá uma olhada aqui nesse trecho de gameplay que está totalmente escuro e mesmo assim os NPCs eles continuam patrulhando como se tivesse claro, né? Como se tivessem condições normais de iluminação. E aí nessa escuridão toda a gente pode passar aqui do lado do inimigo, se for o caso, e ele não vai perceber a gente. Realmente está bem escuro isso aqui. Splinter Cell ele é um jogo bem imersivo, mas ver os inimigos andando assim na total escuridão tira muito dessa imersão. Lógico que aqui o certo seria os ambientes estarem totalmente iluminados e aí ficaria por conta do próprio jogador, se ele quisesse usar a escuridão a favor dele, ele poderia destruir as lâmpadas, podia desativar geradores, mas de qualquer forma, os inimigos eles precisam reagir à escuridão. Eles podiam usar lanternas, por exemplo, podiam usar até o VN, se fosse o caso. Enfim, isso definitivamente precisa ser corrigido nesse remake. O mais engraçado de tudo é que se os inimigos eles estiverem num ambiente iluminado, que é raro, né? Aqui quase tudo é muito escuro, mas se eles estiverem num ambiente iluminado e você desligar a luz, eles reagem, né? Eles vão lá no interruptor, vão olhar, ligam novamente a luz. É muito nada a ver isso, né? Já foi divulgado que esse remake ele vai tentar ser bem fiel ao original, que é um excelente ponto aí para a Ubisoft. Inclusive, eles pretendem manter o formato linear do jogo, que também é um excelente ponto positivo, mas aqui tem uma coisa que eu preciso pontuar, que realmente precisa ser corrigida, ou seja, o jogo ele não precisa ser tão linear como era o primeiro, beleza? Nós estamos em um outro tempo, né? Então algumas coisas precisam ser realmente adaptadas, uma pequena adaptação, na verdade. Que eu acho que o ideal seria que o jogo ele fosse como são os Ritma, ok? Como é o The Last of Us também, com áreas abertas, né? Apesar de ser um jogo linear, ele tem ali áreas abertas para poder a gente explorar. Até porque o jogo original, se a gente parar para analisar, ele já tinha mapas relativamente grandes para a época. Lógico que tinha ali algumas limitações, né? Da geração mesmo, como os carregamentos dentro da própria área, você tinha uma área que era grande, mas tinham carregamentos ali quando você ia passar de um, sei lá, de um local para o outro. Um exemplo, logo no início, a gente desembarca em Tbilisi, na Geórgia, na missão Police Station. Quer dizer, na verdade, a Police Station, ela é a segunda missão, porque a primeira é a do treinamento, mas enfim, é a primeira missão do jogo em si, né? E aí o nosso objetivo é localizar os agentes desaparecidos ali, que são a agente Madison e o agente Blahnstein. Eles desapareceram em condições misteriosas e a gente precisa descobrir o que aconteceu com eles. É o plot inicial do jogo. Mais para frente, nessa missão, a gente descobre que eles estão mortos e aí a gente localiza os corpos deles no necrotério da delegacia. Só que para a gente chegar até o necrotério da delegacia, a gente precisa passar por um armazém, a gente precisa passar pelo apartamento do Blahnstein, a gente tem que chegar à delegacia e a gente, enfim, encontra o necrotério. Tudo isso faz parte da mesma área, que é um mapa só, tudo isso. Mas sempre que a gente passa de um local para o outro, tem um carregamento, como se a gente estivesse entrando de fato num outro mapa. Eu tenho certeza que isso vai ser corrigido, né? Até porque hoje, como eu disse, a tecnologia é outra, você não precisa mais ficar carregando para entrar de um local para o outro e tudo mais, tudo já carrega em tempo real. Mas o que eu estou me referindo aqui é em relação a deixar esse mapa grande e explorável. Não adianta o mapa ser grande e você continuar ali naquela posição linear. Então, que ele seja grande como nos Ritma e que a gente possa explorar à vontade, beleza? Vamos passando aqui para a terceira coisa que eu acho que precisa muito ser corrigida nesse remake. E esse aqui é um tema meio polêmico, né? Que são os furos de roteiro. São furos pequenos, ok? Nada muito grande, mas para quem de fato presta atenção, pode fazer diferença. Tem inclusive um furo que é até relativamente grande, que está relacionado mais ao universo expandido da franquia. Por quê? Porque o jogo, ele se passa em 2004. O Sam Fisher, ele é um agente que foi recrutado pela NSA e ele foi escolhido para poder fazer parte da divisão recém-criada, que é a Third Ashland. E no jogo, a gente vê ali o Sam Fisher assumindo a função de Splinter Cell e agindo pela primeira vez. No caso, são as primeiras missões do Sam Fisher ali. Só que no livro Splinter Cell Checkmate, que se passa antes disso, ele se passa em 2003, portanto, antes do primeiro jogo, o Sam Fisher já está em ação, né? Aliás, ele se passa, inclusive, antes mesmo dos dois primeiros livros, que é o Splinter Cell, que esse aí não tem subtítulo, é só Splinter Cell mesmo, e tem o Splinter Cell Barracuda, ou Barracuda, né? Estou aproveitando aqui também para mostrar algumas imagens aí da minha coleção de livros do Clancyverse. Eu gosto bastante desse negócio de universo expandido, então eu sempre compro os livros do Ghost Recon, os livros do Splinter Cell, todas as franquias que eu gosto, eu sempre estou pegando os livros também. Também curto muito os livros do Tom Clancy, então... E eu recomendo muito todos eles, ok? Inclusive, vou deixar no comentário fixado aqui os links para vocês comprarem eles, caso tenham interesse. São excelentes livros, recomendo bastante. Eles estão em inglês, né? Esses aqui do Splinter Cell, eles não foram traduzidos, infelizmente. Inclusive, fica a dica aí, Ubisoft, traduz os livros para o pessoal ter mais acesso, velho. Mas é uma leitura bem de boa, sabe? Se você tiver um inglês assim, básico, você já consegue desenrolar tranquilaço. Mas, voltando aqui ao assunto, né? Esse remake, ele vai ter oportunidade aí de corrigir esse e vários outros furos pequenos ali que vão acontecendo durante as missões. De repente, até faço um vídeo aqui falando só sobre esses pequenos furos. Como eu disse, não é lá grande coisa, mas se você tiver de fato imerso na história, ligado ali nos pontos, você pode realmente achar um ou outro furo no roteiro, né? Eu sempre bato aqui na tecla da liberdade de ações durante as missões, né? E isso é mais uma coisa a ser corrigida nesse remake. Eu acho importante que o jogador possa escolher o que ele achar melhor para fazer. E tem momentos no jogo original que você não pode fazer isso. Exatamente, assim, livremente, né? Um bom exemplo disso é a missão da sede da CIA. Eu entendo que o objetivo da missão não é eliminar ninguém, né? Inclusive, tem opções de abate não letal que pode ser utilizado. Aí você pode até pensar, pô, mas são os caras da CIA, os caras que tecnicamente são seus colegas de trabalho, né? Fazem parte da mesma divisão e tal. Mas, enfim, se o cara quiser sair matando geral, o jogo, ele precisa permitir isso. Lógico que aí haveriam punições, né? Afinal de contas, isso não está dentro do seu briefing, não faz parte da sua missão. Então, tem que ver algum tipo de punição dentro do jogo. Mas a opção de fazer isso tem que existir, né? Isso faz parte ali do leque de possibilidades dentro de um jogo como esse. Então, tem que ter, sim. Uma outra coisa aqui que, de repente, é uma coisa menor, mas eu acho que seria bem interessante deles corrigirem, é a questão de adicionar facas. Para quem conhece um pouco mais a franquia, que já acompanha, sabe que a primeira faca de combate só apareceu no terceiro jogo da franquia, que foi o Splinter Cell Chaos Theory, ok? Mas isso já podia ser corrigido nesse remake aqui sem problemas, né? Afinal de contas, as facas, elas dão excelentes animações de combate e adicionam ali novas opções táticas também. também. Ou seja, elas são indispensáveis, ok? Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhoras e senhores. Eu quero saber a opinião de vocês, então deixem aí nos comentários se vocês têm alguma outra sugestão de correção. Deixem aí, beleza? Porque os desenvolvedores, eles estão sempre ligados nesses conteúdos aqui que a comunidade desenvolve, né? Eles podem tranquilamente usar esses vídeos aqui como base para poder corrigir alguma coisa ou para adicionar ao projeto. Então, é sempre muito importante que vocês interajam, que comentem e tudo mais, que esse pessoal está sempre ligado. Principalmente o pessoal da Ubisoft Brasil, que é parceiraço aí, que está sempre ligado nos vídeos aqui do canal, beleza? Segue aí nas redes sociais para ter mais informações sobre esses jogos e outros jogos de tiro tático também. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau.